Os detalhes a respeito desse seminário que vai acontecer, aliás, você tem dois assuntos pra mim, não é, seu Gabriel? Tem a questão da audiência sobre energia elétrica e tem a questão do HPV. O que é que você vai trazer primeiro para nós? Olha, Daniela, primeiro agora vamos falar sobre o HPV. Eu estou aqui com o professor José Eduardo Levi, que é pesquisador de virologia da USP. O professor me diz uma coisa, como é que o HPV é transmitido? Importante se falar disso, até porque tem uma causa aí muito forte por trás da questão do câncer do colo de útero. Como as mulheres podem se prevenir, até porque os homens muitas vezes nem percebem que são portadores do vírus. Bom dia. Bom dia, bom dia, Daniela. Olha, o HPV é um vírus de transmissão sexual. Bom, basicamente, quase 100% dos casos são transmitidos do homem para a mulher ou da mulher para o homem, ele tem uma transmissão igual de um sexo para o outro. Recentemente a gente descobriu isso, que embora na mulher ele cause muito mais doença, o homem é um vetor importante. Quer dizer, o homem, ele tem a sorte de não ter doença, mas ele porta o vírus. E aí, através do ato sexual, ele transmite esse vírus para a mulher. A prevenção para a mulher se faz da maneira tradicional, que é frequentar o ginecologista, fazer o seu exame periódico. E, mais recentemente, a novidade que nós vamos discutir hoje no seminário no Hospital Português, que é a possibilidade de utilização de testes moleculares para HPV. São testes muito melhores, muito mais avançados, que conseguem detectar quantidades menores do vírus, conseguem detectar as lesões precursoras do câncer no estágio muito mais inicial, quando o tratamento é muito eficiente. Me diz uma coisa, professor, mesmo os homens que não têm doenças por conta disso, eles podem fazer esse teste e podem, a partir daí também, pelo menos deixar de ser vetores de doenças para as mulheres? Olha, é uma situação assim, a ideia é desmistificar um pouco. Quer dizer, a gente não recomenda que o homem faça uma pesquisa de HPV se ele não tem nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de lesão, porque a chance de ser positiva é muito alta e isso não tem nenhuma repercussão. Então, vai criar uma dor de cabeça, uma preocupação desnecessária para aquela pessoa, para aquele casal, muitas vezes. Então, o que a gente procura detectar através do teste de HPV é a presença de células com câncer, células transformadas. Mas não, a gente não recomenda que esse teste seja feito para qualquer pessoa, principalmente para qualquer homem, porque a gente sabe que a incidência de câncer de pênis, no caso em homens, é muito pequena. Agora, o senhor falou no caso de homens aí que não tem nenhuma lesão, mas o homem que, por exemplo, tem alguma lesão visível no pênis, ele, então, deve fazer este exame, que exames, aliás, para se prevenir desse e de outras doenças, né? Bem, sem dúvida, se ele tiver qualquer tipo de lesão, lesão pequena, que ele desconfia, que é alguma coisa que está crescendo, ele deve procurar o seu urologista, dermatologista, infectologista, enfim, um especialista que vai verificar. O exame que se faz para o homem é muito menos conhecido e divulgado, porque a mulher tem o hábito de frequentar o ginecologista, vai, sabe, pode até não ir, mas sabe que deveria ir pelo menos uma vez ao ano ao ginecologista. O homem não vai. Então, não está tão desenvolvido esses exames para o sexo masculino. Mas o médico especialista, ele sabe qual exame é fazer. Normalmente, é retirar um pequeno fragmento daquela lesão, que já é pequenininha, e olhar no microscópio e ver se aquilo é uma lesão de fato, ou se é simplesmente alguma coisa que vai embora, que é uma feridinha, uma casquinha, algo que não merece ser acompanhado, não tem nenhuma repercussão clínica. Hoje, qual a situação dos casos de câncer de colo de útero dentro do universo aí dos cânceres que afetam as mulheres? E há uma perspectiva de se reduzir ou de se melhorar esse quadro com isso que vai ser apresentado hoje no seminário? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é o aspecto mais importante, é daí que vem, por isso que a gente fala tanto de papilomavírus, e por isso que é tão importante falar de papilomavírus no Brasil. Ainda que o país faça um programa de citologia, de que se esforce para fazer o Papa Nicolau chegar a toda a população feminina brasileira, nós temos números de 20 mil casos novos de câncer de colo de útero por ano no país. Isso é uma vergonha e o Brasil não pode continuar vivendo com essa taxa tão elevada de casos de câncer de colo de útero. Por quê? O câncer de colo de útero é um câncer passivo de prevenção, de detecção. Não é como outros tipos de câncer que a gente não tem mecanismos, nem conhecimento para fazer a prevenção, como por exemplo o câncer de mama, que é o câncer mais frequente no país já hoje. Mas a alta taxa de câncer de colo de útero é uma marca de subdesenvolvimento, de mau acesso à saúde, de desinformação. E é um câncer que nos países em que se empenhou e se investiu, esse câncer praticamente desapareceu. Então hoje nós temos uma ferramenta poderosa, que é esse teste molecular, que é um auxiliar muito importante na erradicação do câncer de colo de útero, que a gente pode fazer no Brasil nos próximos 10 anos. Doutor Levi, bom dia. Daniela falando aqui do estúdio. Onde é que as mulheres que não têm condição de pagar pelo exame ou que não têm plano de saúde podem ir para tentar fazer esse exame na rede pública? Olha, eu não sei dizer aqui em Salvador, na Bahia, né? Mas existem vários, sempre existem várias portas de atendimento para a população que não tem recurso, que vai fazer através do SUS. O SUS oferece e o SUS se interessa em trazer essas mulheres para o sistema de saúde. Mas eu não sei te dizer qual é o endereço em Salvador. A doutora Karina está falando aqui que o SICAM aqui em Salvador seria um dos locais onde a população feminina pode se dirigir e fazer esse atendimento para a população SUS. Então eu vou aproveitar o ensejo e dizer que o SICAM fica ao lado do Hospital Geral do Estado. O doutor está trazendo todas essas informações e as mulheres têm que fazer a sua parte, né doutor? Porque é um exame simples e detectando o tratamento também possível pela rede pública. Não tem assim também? Sem dúvida, sem dúvida. A ideia é que uma das dificuldades também é essa. Às vezes a mulher faz o exame e não volta para buscar o resultado. Então é muito importante que ela volte para pegar o resultado. E uma vez que esse resultado é alterado, que ela faça o acompanhamento. Porque uma das coisas que a gente verificou nas pesquisas que a gente faz com papelomavírus e câncer, é que uma boa parte das mulheres que chegam no sistema de saúde com câncer fizeram o exame preventivo. Mas nunca foram buscar o resultado ou não fizeram o tratamento prévio, né? Ela espera 10 anos depois para chegar já com um estágio muito avançado, quando o tratamento é praticamente ineficiente. Ou seja, fazer o tratamento e dar continuidade. É, fazer o diagnóstico e depois o tratamento imediatamente pós-diagnóstico. Nessa fase é muito efetivo e praticamente você cura, a mulher não vai ter câncer mais. Qual o horário hoje do evento, professor? Ele é aberto? Existe primeiro um treinamento que é fechado, que vai acontecer durante o dia, durante a tarde. E depois, às 19 horas, eu vou dar uma palestra e depois uma segunda pesquisadora vai dar uma palestra também, onde a gente vai discutir, portanto, prevenção e avanço no diagnóstico de papelomavírus humano. Ok, professor, muito obrigado. Então, Daniela, é isso. Mais uma vez, a nossa orientação permanente. Cuidado, prevenção, nunca são demais, Daniela. Com certeza, Gabriel Pinheiro. Bom, obrigada pelas informações, que as mulheres vão até o SICAM buscar seus tratamentos. Agora, eu ia chamar o Gabriel Pinheiro para dançar um forró comigo. Mas ele não pode, porque ele está lá na Praça Municipal. Então, eu vou chamar Adelmário Coelho, uma maravilha de artista. Bom dia, minha amiga. Como é que vai você? Tudo bom? Que satisfação. Bem-vindo. Bem-vindo. Você está com o Sanfoneiro de Marquinhos Café.